Poder. Arrancaram poder da gente. Aqueles supostos heróis deixaram a gente arrasado. Mas eles subestimaram o quão perigoso a gente é. Esse erro é uma oportunidade pra gente. E pela primeira vez eles vão entender a sensação de não ter poder nenhum. Chegou a nossa hora, amigos. De destruir tudo o que eles construíram. Salve família, firmeza. Aqui é o Bettini, ou o Gordin, como preferirem. Estamos aqui então pra mais uma gameplay de COD, Warzone. E hoje foi lançada e chegou agora à tarde às 13h, a nova season. Season 5. Season dos vilões. E dentro dela vem um modo novo, né? Que é um modo... Temporário, né? Pra você efetuar uma chara e tal. Que é o... É tipo um Session Destroy. Só que dentro de caldeira, tá ligado? Eles meio que modificaram o modo saque. E colocaram aqui. Beleza? Eu joguei duas partidinhas agora. São as minhas duas primeiras partidas. E eu levei aqui. Estava jogando com os aleatórios aqui. Eu deixei o ódio gravado. Mas eles não estavam de mic. Meio que eu falei isso basicamente da vacal. Conversava, mas basicamente sozinho. Beleza? Então, é... Bom, conferem aí. Gameplay tá legal. Desculpa aí, o vídeo tá meio longo. Mas são as duas primeiras partidas completas. Também tem a introdução aí da nova season. Também que tá no início do vídeo. E... É isso. Tá? Tá meio longo o vídeo e tal, mas... Tá bacana. Não foi nenhum pauzão, né? Tive que acertar sem isso aqui. Ficar um dia sem jogar já mole tudo. Mas tá bom. Então é isso, rapaziada. Então... Hoje já teve um videozinho. Amanhã vai ter outro. Na sexta vai ter outro também. Não sei em relação a sábado se vai ter algum vídeo ou não. Mas com toda certeza... É... Sábado à tarde. A gente vai estar abrindo uma livezinha lá da hora jogando esse modo aqui. E... Eu conto com a presença de vocês. E lembrando que eu já adquiri o passe de batalha. É... Com um parceiro meu, né? Ele faz o... Ele faz as vendas. Quem tiver algum interesse... É... Deixa aí nos comentários. Que... Eu encaminho o link do Wilpo. Dele. Onde ele vai... E efetua as vendas. E... Quem tiver interesse... É... 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 OUR... É... BELAHA vez. O moleque é de confiança. Eu já comprei algumas skins. Espaço de batalha. Posso... Garantir isso para vocês. Beleza? Então é isso,şamilia. Mais uma vez obrigado a todos. Acompanhe a gameplay aí. E até mais. É Nóis. Nossa, tá muito... O cara tá do meu lado, ele não me viu Não... Nossa... Vamos lá... Que time hein... Vem na hora que o parça... Superviveu... Você ainda tem que passar... Você tá voando bomba no local e não tinha... A explosão deu uma agitada no volcão Colega de esquadrão remobilizando Oh porra Desarmar os locais de bomba para neutralizar a situação Vou detonar tudo para ver o caos Minas de tanque preparadas Espera aí Você tá do nosso lado soldado Espera aí Você me esponta na linha de frente Vai pegar ele que eu dirijo Ai carai Deixa o profissional aqui dirigindo O caldeirão tá perdendo Poxa... A minha mina estourou em mim O cara tá marcando meu corpo Ai sacanagem Não... Deixa o profissional aqui dirigir Você tá de volta na luta O caldeirão está fervendo. Desarmem as bombas para que as chamas ou desarmem elas para apagar o fogo. Vencedores desarmam bombas. Perdedores... Eita buceta. Moleque ali, esquadrão, remobilizando. Desarmaram uma bomba perto de vocês. Enemigo entrando na área, bomba ativa na sua posição. Caralho, viu? Meu Lugas novo que eu preciso não estar dando certo. Vou usar o meu velho. E aí rapaziada. Tem que ativar esses locais antes de seguir. Dá pra pegar isso aí? Vencedores desarmam bombas. Perdedores, explodem. Nossa vitória depende da destruição desses locais. E aí? E aí? Ficou. Tenho sniper filha da puta. Tudo seus aliados estão de volta no jogo. Pula caralho. Ah porra, eu estou apertando pra pular. O cara não pula. Inimigo entrando na O Isso Vou tentar fazer o plant aqui embaixo Foda que eu não to sozinho nesse caralho aqui Caralho, olha, olha que rato Boa meu parceiro Caralho, serve Caralho 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 E aí Ah, merda A situação está esquentando Detona as bombas para fazer ferver Ou desarma elas para esfriar as coisas Fante aliado no céu Vencedores desarmam bombas Perdedores, explodem Nossa história depende da destruição desses locais Caralho Caralho Meu conto, ele está muito ruim Colegas de esquadrão remobilizando O céu está pegando fogo Rodos abertos Está tudo de vilão, hein É exatamente disso Que a gente precisa para vencer Soldando o inimigo por perto Caralho Ah mano, 3 contra 1 É fácil, né mano No X1 não aguenta não, né Tomar no cu Caralho Caralho Colegas de esquadrão remobilizando Colega de esquadrão remobilizando Vê se faz melhor agora Vê se faz melhor agora Já está vindo Dois Vê se o inimigo atirem Primeiro Caralho Caralho Sola Caralho 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 A gente vai ter muito sucesso juntos! Nossa, eu tinha tirado o shield do cara e o cara só... Minha AP ativada! Eu vou trazer a vitória pra gente! E aí Tá tudo bem colega! Valeu irmão! Bora! Procurso o inimigo ativo! Procurso o inimigo ativo! Um dos seus aviados está de volta no jogo Soldado inimigo por perto Mina AT ativada A gente tem que armar esses locais antes de seguir Boas vindas ao time E você na nossa impunha é um orgulho Avançando no aquirador Tem uma bomba armada por perto Ataque aéreo Ataque aéreo, alvo marcado Manda chumbo Ataque de dispersão ativo Ataque de dispersão aliado Um dos seus aviados está de volta no jogo Vante aliado no céu Atrás Coleca de esquadrão remobilizando A gente vai ter muitos sucessos juntos Tem cara aqui do lado Carga preparada Bom trabalho desarmando isso aí Vamos para a próxima Está que ele caindo Tem mais cara chegando Um dos seus aviados está de volta no jogo Valeu nego Munição Carga preparada Carga preparada Oh carai Estão atirando em mim Costa 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 Esse não é o fim O que é? O que é? Ah Estou 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 Atenção Você recebeu mais uma chance, vai lá! O calbeirão está fervendo, detona as bombas para alimentar chamas, ou desarma elas para apagar o fogo. Vou roxar de dire... Eita porra, direção do bombe, quase que me jogou na lava aqui. Ô filha da puta! Anti-aliado no céu, atrás dele! Tira na mãe, carai! Ô porra! Vai comigo aqui, negão! Ai, carai! Puta, bala da frente, das costas, do céu, do inferno... Nossa! Esses desgraçados estão atirando em mim! Nossa! Ai meu Deus! Nossa! Nossa! Cuidado é assim meu parceiro A situação está esquentando Detona as bombas para fazer ferver Ou desarma elas para a esquerda Caralho que pressão de entrevistou Olha que porra Um dos seus ameados está de volta no jogo Tem Geist chegando Caralho Um caminho longo até a zona segura O que é você? 109 de local Desce mais um dos seus após Oh filho da fruta Você é o ultimo que perde Subantível a qualquer custo Orelha chegando Você não está a reallocar A gente vai ter muito sucesso juntos. Caralho, que tensão no caralho. Nossa! Nossa! Tinha menos de cinco ainda de pé. Na próxima a vitória é nossa. A próxima é nossa. Voltem pra base pra dar um relatório. Caralho 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 Obrigado! Dona de aterrissagem! Que sangue! Ache quicas desarmadores ou bombas! É disso que você precisa! A gente tem que detonar esses locais de bomba pra vencer! Boas vindas ao time! Eu vou trazer a vitória pra gente! Com habilidade assim, não tento mudar errado. Continua assim! Você escolheu o lado certo! Boa escolha! Plantei um bomb aqui! Reconhecimento a caminho! Plantei iniciando o voo! Desativa logo, carai! Plantei sem combustível! Voltando pra reabastecer! Plantei sem combustível! Voltando pra reabastecer! A gente tem que armar esses locais antes de seguir. Descer nessa bomba aqui, tá do meu lado aqui hein rapaziada. Essa arminha lisa. Vamos lá. 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 Nossa arma laser ela descarrega muito rápido. Vamos lá. 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 Eu vou trazer a vitória pra gente. Nossa tem um bagulho pra desarmar. Vencedores desarmam bombas. Perdedores, explodem. Vamos lá... Vamos lá. мат inimigo ativo. Nossa vitória depende da destruição desses locais. Tenta subir aí mano, é adercer, mas eu acho que eu vou mudar a rota. Já viu que eu não estou só aqui. Tem uma bomba armada por perto, os reforços estão a caminho. Opa, opa. A gente vai ter muito sucesso juntos. Aqui é a parte do vulcânico. O que é isso? O chão da raiva. Tem uma bombinha aqui dentro. É isso. Ah, merda. O que é isso? Nossa que bala que eu tomei, nossa senhora Tem dois negos ali em baixo, cuidado ai Você ainda tem o que fazer O local da bomba, tem bomba ai pra desarmar essa porra Tem bomba aqui? Soldado inimigo por perto O conflito esta explosivo Desargo os locais de bomba para neutralizar a situação Ou detonar tudo para ver o caos Vai mano, vai O timid caiu fora, tem bomba aqui? Soldado inimigo por perto A gente tem que detonar esses locais de bomba para vencer O inimigo está acabando com você, reage Estou me sentindo melhor Mina anti-tanque preparada Você fez a escolha certa Nossa vitória depende da destruição desses locais Bunch inimigo ativo Os seguintes estão na Hueco Bunch inimigo 8 Imparar um elimino Nossa vitória está nas suas mãos! A porra mano, o banco explodiu a tua cara, cuzão! Nossa vitória está nas suas mãos! Caralho! Opa! Estou chegando, mas não vai dar para salvar você! Um gás está voltado! É com você, até seus colegas se mobilizarem! Ah filha da puta! Ah! Nem foda! Nem foda! Nem foda! Nem foda! Mano! Vamos lá. Devolta para o combate. Você está perto de uma bomba armada. O caldeirão está perdendo. Toma as bombas para alimentar chamas ou desarma elas para matar o fogo. Você ajudou com a nossa calça. Você, a gente tem que detonar esse foco de bomba para vencer. Coloca de esquadrão. Ah, quem é na armadilha. Está desativando aqui. Não, desativa não, cuzão. Desativou, desativou o negócio. Vamos lá. Onde você está removizando? Faz valer a pena. Está agotado com vocês. Um dos seus aviados está de volta, Aljão. Alguém não está perdendo. Detona as bombas para alimentar jamas, ou desarma elas para apagar o fogo. Um dos seus aviados está em combate. Um dos seus aviados está se coletando. Um dos seus aviados está em combate. Um dos seus aviados está em combate. Pega essa munição. Minha anti-tanque preparada. Alguém pega isso. Caralho, cadê o... Faz parte do objetivo detonar esses locais. Tem alguma aqui na direita, negão. Eu vou tentar chegar. Vou tentar, mas vai ser complicado. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Solicitando ataque aéreo. Aqui é Phoenix 3. Ataque a caminho. O Phoenix ainda está vivo. Repito, ainda vivo. Caralho. Astenendo suprimentos. Hora de aprimorar esse kit. O caralho, mano. Cadê o bagulho? Eles armaram uma bomba perto de você. E aí... Ouça, velho. Ai, filha da... Hum, quem... Morredura completa. Drone RFB. O carro está bem na sua cola. Atena o inimigo. Do lado do vulcão aqui, mano. Do lado do vulcão aqui, mano. Do lado do vulcão aqui, mano. O inimigo está bem na sua cola. Desarmaram uma bomba perto de você. Inimigo entrando na O. Vem uma bomba armada por você. Nossa. O inimigo aconteceu a batalha. Mas a gente vai vencer a guerra. Manda é hardcore, hein. Se liga! A janela de resurgência vai fechar logo. Terceiro lugar. Tá bom. E aí... Muito foda, mano. Tem um finalzinho brega, hein. Parou. Finalzinho brega. É... Realmente ali... A animação é meio chupida. Mas beleza. É, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí quem cumpriu o vídeo até aqui. Tamo junto.